Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartones de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Tech Invest. Vocês viram que eu fiz um vídeo, mostrei para vocês fazendo investimentos junto a essa modalidade nova, carteira de investimentos do C6 Bank. Agora chegou a hora de verificar como está andando esses investimentos que fizemos juntos, junto ao C6 Tech Invest. Vamos então dar uma olhadinha nesses investimentos. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos membros do canal me perguntando como que anda a minha carteira de investimentos no Tech Invest do C6 Bank, essa nova modalidade de fazer a carteira transformar investimentos pelo próprio C6 Bank, onde ele encontra o seu perfil e monta a carteira da forma que você quiser. Vamos então dar uma olhadinha como está andando o meu investimento. Mas antes, o interessante é que você veja como que eu fiz neste vídeo que eu vou mostrar para vocês. A minha carteira ficou da seguinte forma, veja. Então, agora os valores seriam da seguinte forma, conforme eu estou mostrando. Mostrei percentual, agora dá uma olhadinha nos valores conforme ficou distribuído os ativos. Agora, dá uma olhadinha no saldo bruto. Vocês se lembram que eu investi R$ 1.500? Neste momento, o valor está menos 0,31. Ou seja, eu estou perdendo 0,31 centavos dos meus R$ 1.500 que eu investi. Então, ou seja, neste momento eu não estou ganhando, estou perdendo 0,31. Mas isso é normal, tá certo? E aí, na tela do Tec Invest, eu vejo o valor que está rendendo bruto. Então, 0,31 negativo. Se eu quiser resgatar, eu posso resgatar em até um dia o dinheiro estará na minha conta. Então, eu estou deixando para que vocês vejam comigo a situação, tá certo? Porém, quando você olha ações renda variável, R$ 133,52 menos R$ 70,40, eu vou também ver este produto. E eu tenho aí os investimentos em renda variável, onde estou perdendo neste momento R$ 70,40, tá? Já é um dinheirinho que é considerável, né? Perder R$ 70 não é fácil não, e em ações, né? Então, isso está acontecendo. Mas isso é normal perante o que o mercado vem apresentando. Nós estamos vendo aí a situação do mercado, onde a taxa Selic, ela teve uma elevação, previsão de subir novamente, taxa DI 6,15, e o mercado, ele tende a criar evolução aí perante como que vem se comportando o mercado, e logicamente que as ações, ela vem caindo por diversos fatores, tá certo? O meu perfil é conservador. Eu fiz uma mudança aqui de comportamento ao perfil do C6 Bank, para que ele me deixasse eu fazer uns investimentos um pouquinho mais arrojados, né? O perfil 2, conforme eu estou mostrando para vocês, ele busca mais segurança, mas se permite arriscar um pouco em busca de mais ganhos e procura investimentos diferentes para diversificar, que pode resgatar o dinheiro sem demora, mas também deixar algumas quantias rendendo por mais tempo, tá? Então, este é o perfil que eu tracei aqui, para que o banco me desse uma composição de carteiras diferentes, conforme eu mostrei do Tec Invest para vocês. E a plataforma do Tec Invest, conforme vocês estão vendo, está assim. Renda variável 8% e Tec Invest 92%. E o saldo total eu estou perdendo 70,71%. Como eu vou deixar aqui esse dinheiro um pouquinho mais, para a gente poder comparar daqui a 30 dias novamente, eu volto e vou trazer para vocês novas informações de como anda o Tec Invest. E para você montar a sua carteira do Tec Invest é muito fácil. Basta você clicar em Tec Invest C6 Bank e clicar aí em começar. O custo dos serviços do Tec Invest é 0,7 ao ano que o banco vai cobrar sobre os seus investimentos que você fizer na carteira. Clicando em Tec Invest C6 Bank, ele vai montar para você então os investimentos que eles têm aqui no caso. Por exemplo, renda variável nos Estados Unidos, 500, Nasdaq, inflação Brasil, juros prefixado, prata e ouro, metais preciosos, renda fixa tesouro Estados Unidos, você pode clicar caso você queira Nasdaq, você também pode clicar, ou seja, o banco ele selecionou para mim o que é mais interessante ao perfil nível 2, no meu caso, mas eu posso conhecer também outros ativos caso eu queira. Se eu clicar eu posso então dar uma olhadinha e concluir a operação, começando então em confirmar. Clicando em confirmar, ele vai montar então para mim esta carteira, por exemplo, Ibovespa 7,5%, inflação Brasil 1,7%, 6,7% juros prefixado, 5,8% Nasdaq, 2,1% ouro e prata 0,7%. Se eu clicar em selecionar, ele vai então pedir para que eu faça então o nome dessa carteira, clicar o valor inicial, ou seja, o valor mínimo é R$ 1.000 e aí ele vai mostrar então essa transformação da minha carteira Tec Invest C6 Bank. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também, nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Como eu sou uma pessoa conservadora, eu trabalho mais com renda fixa, no caso CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA, Tesouro Direto, então acaba que esse tipo de investimento não é o meu perfil. Mas como nós estamos testando o C6 Bank Tec Invest para vocês conhecerem também, eu fiz esse apelinho para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e vamos acompanhar juntos o Tec Invest do C6. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Jane Silva, um grande abraço! Adriano Alberto, um grande abraço! Vanessa Santana, um grande abraço! Márcia Serafim, um grande abraço! Cristina Santos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho